Correr para trás, até um tempo, era uma prática um pouco estranha, mas as coisas mudaram. Já existem muitas competições e a modalidade se chama marcha reversiva. Você já ouviu falar? O Pablo é o precursor da modalidade no Brasil, né Pablo? Exato. A marcha reversiva realmente tinha muito preconceito. Então as pessoas realmente achavam algo estranho, que não seria do cotidiano. Até colocavam quem corre para trás, mata a mãe, um monte de outras coisas, atrasa a vida, tem lendas. Às vezes as senhoras eu encontravam na rua e falavam coisas absurdas, assim, que eu tinha que parar de correr, senão minha vida ia acabar e assim por diante. Ia dar zap, quem corre de costas pisando o cabelo da santa. É umas coisas loucas. Hoje a gente não corre de costas, não executa a marcha reversiva à toa ou simplesmente por diversão. A marcha reversiva é ciência agora, então você tem todo um trabalho onde há comprovações realizando os benefícios da marcha reversiva. E as pessoas começaram a perder esse preconceito e achando que sempre é uma diversão apenas, ou um trabalho psicomotor para criança. Hoje já é competição, já é modalidade esportiva e realmente difundiu e está concretizando um processo muito legal de prática da marcha. Uma coisa muito bacana que eu lembro que você me contou há um tempo atrás também, é que você justamente começou a praticar essa modalidade porque você teve uma lesão, um acidente, alguma coisa assim, não foi? Exato. A lesão foi feita com um trabalho de triatleta, tive um acidente de bicicleta com um carro e depois disso comecei a fazer uma reabilitação. Comprei alguns livros, comecei a estudar que eu não tinha tempo para ir para a Físio e aí em cima disso um dia eu fui começar a andar na rua normalmente. Tinha uma ladeira muito grande, perto da minha casa e eu fui descer, meu joelho doeu demais. Sem querer espontaneamente eu virei e comecei a descer de costas, aonde eu tinha 16 anos nessa época e eu percebi que não doía mais meu joelho. Então a partir daquele dia eu comecei a descer todas as ruas de costas. E quando eu fui correr, a mesma coisa eu percebi, que eu comecei a correr e começou a doer meu joelho. A partir do momento que eu comecei a trotar de costas e não doeu. Foi a partir daí que eu comecei a fazer todo o meu trabalho de costas, até que um dia ele me reabilitou. E eu pude correr de frente novamente com a corrida tradicional. Em cima disso eu fui fazer a faculdade de educação física para estudar mais e cientificar isso. Onde eu mostrei para que a corrida de costas era benefício. Depois disso eu queria comprovar mais e fui fazer uma pós em fisiologia do exercício. Em cima da pós em fisiologia do exercício comprovei também a eficiência da marcha reversiva. E fiz outra em reabilitação comprovando também esse trabalho que realmente é difundido agora e hoje no mundo inteiro. Faz já 30 anos que tem estudos ortopédicos nos Estados Unidos comprovando o benefício da marcha. Tem algumas contraindicações, né? No meu caso eu tenho um pouco de labirintite. Não daria muito certo, né? Correr para trás. Existe sim contraindicação. E é aquilo que a gente fala. Não existe exercício proibido. Existe pessoa proibida executar certo exercício em algum momento da sua vida. Então contraindicações básicas da corrida de costas é, por exemplo, a Ened Skal. A Ened Skal quando você tem, um dos benefícios que eu acabei não citando, é o amortecimento do impacto. Você tem um menor impacto do que correr de frente. Então é um benefício pra corrida, pra hernia e tudo mais. Porém, existe um trabalho de rotação de tronco onde você precisa olhar pra trás, pra visualizar o percurso. Outra contraindicação é a labirintite. Realmente você consegue. Então a maioria das pessoas sentem mal até de sentar no ônibus pra trás, fazer esses gestos. Então o ato de você correr pra trás, ou andar pra trás nesse movimento, também te gera um certo desconforto. A gente não pode esquecer uma coisa. A marcha reversível é uma atividade física como qualquer outra. Então qualquer contraindicação que você tenha pra prática de qualquer outra atividade física é a mesma. Ou cardiopatias, ou qualquer trabalho que você necessite de um médico, uma orientação médica pra você ter uma liberação. E aí sim, agora você pode correr ou a prática como qualquer outra modalidade. Muito bacana. Vamos deixar então, quem quiser conhecer mais, tem a página do Facebook também, né? Exato. No Facebook é Marcha Reversiva. O espaço meio Marcha Reversiva. Pode colocar no Face. Tem o e-mail também, que é marchareversiva.gmail.com E daqui um mês já estamos liberando o site, que é www.marchareversiva.com em um mês cheio de novidades da marcha. Muito legal. Agora ele vai correr de costas, eu não. E aí E aí E aí E aí E aí